Barra de Luxor, o Negócio Pão Fofia, vagabundo God flare, só quebrar, só quebrar Bah, pra favela Vem cá doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai no colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai no colinho do papai E o passeio do padrão no gás Menino da mídia 걸 Dziękuję, relenca Essas malandras, vai sonhadinha, vai só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar Vai pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, vai sonhadinha, vai só quebrar, só quebrar, só quebrar Vai pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Vai no colinho do papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui O colinho do papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui O ar no colinho do papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui O colinho do papai A academia física, 100% feminino E parceiro Leia, agora o patrocinador dações Rita Ferreira, L. Catavares A parede atrevida E parceiro Ita, Ita, Luda Coca A da Iota Correira E aí, parceiro André, é aqui da praia, dá pro jogo, né? Ô, do Marinho do Iguaçu, agora prende seu dedo e salito, ei E frente ao espelho eu ensaguei Com uma forma discreta de dizer Que conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se resistir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Vai, você acorda de luz, menino do crapo Brasil O repertório que você respeita Salvei do branco de neve E passei do celular do paredão Caique do macarrão vivo Em frente ao espelho Em frente ao espelho eu ensaiei Com uma forma discreta de dizer Que conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se resistir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso E o resto eu corro atrás Vai menino Minha parceira mandou divulgações Bora, Ingrid de Dianos E o parceiro Nelson Júnior Renan do Aipão Estou lá, rapaz Bota o Zinho da Estrada WB Estúdio Chega os 9x LJ Divulgações Bora, David, Divulgações Já estou, rapaz Vale, dá um do outro Bruno Ela só quer encontrar Um coração partido E também já tenha Sofrido por amor Vou oferecer o que restou Do meu peito pra ela Montar a minha tampa Com a panela dela Temperar a nossa vida E dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo em nada Não tem sentido Te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O tanto tá feito Aqui não tem assinatura Gente, se ela tem um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O tanto tá feito Aqui não tem assinatura Gente, se ela tem um beijo Juntar a minha tampa com a panela Dela temperar a nossa vida E dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo em nada Não tem sentido Te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O tanto tá feito Aqui não tem assinatura Gente, se ela tem um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O tanto tá feito Aqui não tem assinatura Gente, se ela tem um beijo Separa de Luz do Cato Brasil Do respeito, menino WS Divulgação do Eusébio O paredão do Henrique Som Pan Rapadora Cedias Maria Modas Parceiro James Silva Bora Renancio Iphone Céu promocional de mais 2018 O repertório novo Menino Separa de Luz do Cato Brasil O paredão do Doutor Bruno Jefferson Moraes E Sacra Vip Emerson Carlos Galera de Pequê Carne Que eu te amo Muita gente sabe Já de prova em forma de burguê Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Seu paz gostoso Ainda foi leite conneçado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo Roma assim com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Seu paz gostoso Ainda foi leite conneçado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo Roma assim com safadeza Vai me beijar Pede ao passo E a gente balançando Vai me beijar Pede ao passo E a gente balançando Vai menino Academia física Eu sempre sento pra menino Parceiro da E. Patrícia Mandar Só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Seu paz gostoso Ainda foi leite conneçado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo Roma assim com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Seu paz gostoso Ainda foi leite conneçado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo Roma assim com safadeza Vai me beijar Pede ao passo E a gente balançando Vai me beijar Pede ao passo E a gente balançando Vai menino Equipe Vila São Beto Equipe Baixueiro Tá comigo menino Equipe Vila Patrícia Estúdio de beleza Alicê meu parceiro É que dá ria Correio de educações Vai calando que cê tem Bora banho da mídia Junho da mídia Vila educação é show rapaz Grava aí black cês Lourinho de cês A banda que é boa Pra tocar forró E a galera tá dançando Fazendo piseiro Os cabra que é forroceiro Bebendo gogó Quando amanhece o dia todo A banda que é boa Pra tocar forró A galera tá dançando Fazendo piseiro Os cabra que é forroceiro Bebendo gogó Mas quando amanhece o dia todo A festa continua na frente do piseiro A festa continua na frente do piseiro A galera tá dançando A festa continua na frente do piseiro A festa continua na frente do piseiro Desce o uísque Desce o joio A banda que é boa Pra tocar forró A galera tá bebendo Quando amanhece o dia todo A banda que é boa Pra tocar forró A galera tá dançando Fazendo piseiro Os cabra que é forroceiro Bebendo gogó Quando amanhece o dia todo A academia física Sempre sempre é menina Minha parceira não é É Patrícia e gravações E Itaferreira A banda que é boa Pra tocar forró A galera tá bebendo Os cabra que é forroceiro Bebendo gogó Quando amanhece o dia todo A banda que é boa Pra tocar forró A galera tá dançando Os cabra que é forroceiro Bebendo gogó Quando amanhece o dia todo A banda que é boa A festa continua Na frente do paredão Desce o uísque Desce o gê A banda que é boa Pra tocar forró A galera tá dançando Fazendo piseiro Os cabra que é forroceiro Bebendo gogó Quando amanhece o dia todo A banda que é boa Pra tocar forró A banda que é boa Pra tocar forró Os cabra que é forroceiro Mas quando amanhece o dia todo Eu passei o teuzinho na estrada Vaga mix Bora demetro divulgações O castelo divulgação O castelo divulgação E talo divulgações de trato Bora brendo Manda o som da D20 O repertório que tu respeita Essa aqui é a farda e luxo Promocional 2018 E o parceiro é em João das Cortinas É que me caixa lá Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se ouvir A gata é uma loucura Fazenda proibida E mantém postura Depois da meia-noite Abriu-me com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazenda proibida E mantém postura Depois da meia-noite Abriu-me com censura Sensualidade pura E gosta de fazer Tá, 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 tudo Ficando e mostrando O poder desse mundo Tá, 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 tudo Ficando e mostrando Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo Faz o movimento no talento Tá, tá, tudo Vai mexendo, vai mexendo Faz o movimento no talento Tá, tá, tudo Repertório novo, vem menino Promocional, maio 2018 Hoje ela saiu de casa Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Em mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se ouvir A gata é uma loucura Fazenda proibida E mantém postura Depois da meia-noite É filme com censura Sensualidade pura Mas gosta de fazer Tá, 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 tudo Ficando e mostrando Ficando e mostrando O poder desse mundo Tá, 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 tudo Ficando e mostrando Vai, vai mostrando Vai mostrando Faz o movimento no talento Tá, tá, tudo Vai mexendo, vai mostrando Faz o movimento no talento Tá, tudo Faz o movimento, luta alentada, tudo vai machucando Faz o movimento, luta alentada, tudo O paredão Trovazo, o paredão Raio da Celebrina O paredão Donadinho, o paceteuzinho da estrada O paredão Unha do Céu da Pokémon Isso aqui é fardo do Estucato Brasil Promocional, 2018, Maio, Emini, Tapipô E o parceiro Fernanda Levin J.P. do Porro Feste O paredão Valdir, tripações, banda vizinha da mídia Vizinha da mídia, Ismael da mídia Tô na web, é Vertão Gouve Mas ela é foda, né? Tão decidida Te assumiu sem nem sair da minha vida Gostando foto, né? Dos seus programas Depois do amor sei que ela fala que te ama Eu dou minha cara, tá pra você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Eu dou minha cara, tá pra você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Eu chamo ela de bebê, vai e volta, vem me ver Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Varedão do Jerebinha O paredão amarelo e o show de Altaneira Varedão trovão azul Varedão raio da celebrina O paredão da ladinho Saque a farda no estucar pro Brasil Promocional de maio em menino É estouro, rapaz Quero sentir de novo o calor do seu corpo Colado do medo Aquele beijo safado que um dia me deu Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce cabana tchum tchum ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que java o corpo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que java o corpo no meu lugar Sinto saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Doce cabana tchum 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 ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar e se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar alguém que java o corpo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Olha só o preto por amar alguém que java o corpo no meu lugar Meu patrão é meu CD Vai baga mix E estúdio da WB Estúdio Alicê E você tem que dar giga show rapaz Você é promocional de maior Faz de luz do prato do Brasil Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Saque a farda de luz do grato do Brasil Promocional de maio Em menino da história Rapaz O meu parceiro Do parede é do gás Tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último gol Quando o licuado quase caiu do cavalo Veja só como foi Aí foi zero gol Agora como eu fico Perdi minha namorada Pra um vaqueiro Pra vaquejar eu aceito o pedido Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Eu passei o caí de dias Bora marcar o gol E roando o quadrado Caiu, caiu Rafael do parede é fiel Rafael do parede é fiel Tava tudo bem Eu ia bater a senha Era o último gol Quando o licuado quase caiu do cavalo Veja só como foi Aí foi 08 Perdi minha namorada Pra um vaqueiro Aí foi 08 Agora com meu filho Perdi minha namorada Pra um vaqueiro Pra vaquejar eu aceito o pedido Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel E o parceiro de minhas divulgações O castelo de divulgação de Trato Bora marcar divulgação Erasmo divulgações Júbila divulgações Edson divulgação tá comigo hein menino Valeu e divulgações Esse é o repertório aqui do respeito Esse é a farra de luxo do Cato Brasil Promocional de maio hein menino É show rapaz E o parceiro do paredão Olhando solta Pokémon Saque a farra de luxo do repertório Que tu respeita menino Fernanda D20 Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo J.P. do Forro Fest Gostam do Paridão Cheio Sague a Construções Alçamburgo e Astoro rapaz Hoje me interessaram que se veja bem Eu sei Ontem à noite eu que te deixei Falaram bem do cheiro do seu corpo Conheço Esse perfume Foi eu quem te dei E não precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô pedindo o melhor de você Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E nem precisa me explicar nada Melhor não estragar a madrugada Você já sabe onde tá pisando O nosso tempo tá quase acabando Em meia hora o sol vai nascer Eu tô pedindo o melhor de você Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante Ô amigo O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo Da porta pra fora Por que importa se a gente é amante O que vale é que aqui na cama Sua melhor versão tá deitada comigo E o parceiro Fernando Coqueira Alcubi Geraldo de Farmácia Positiva Bora Vitor Máquinas Arnaldo Churros E o Berto Confecção já estou Separa de Luz do Carpo Brasil E o parceiro Budas Vá Camisas, Lacazes, eu uso e recomendo Arnaldo de Importes E hoje eu tô daquele jeito Cento e cinquenta por cento Parquei com a galera Eu não tô nem vendo Vamos tirar onda Respeita a empresa Atenção mulherado Isso que aqui é cachoeira Hoje eu tô daquele jeito Cento e cinquenta por cento Parquei com a galera Eu não tô nem vendo Vamos tirar onda Respeita a empresa Atenção mulherado Isso que aqui é cachoeira A mulherada Beba, 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 beba A mulherada Beba, 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 beba A mulherada Beba, 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 beba Atenção mulherado Isso que aqui é cachoeira E hoje eu tô daquele jeito Cento e cinquenta por cento Parquei com a galera Eu não tô nem vendo Vamos tirar onda Respeita a empresa Atenção mulherado Isso que aqui é cachoeira Hoje eu tô daquele jeito Cento e cinquenta por cento Parquei com a galera Eu não tô nem vendo Vamos tirar onda Respeita a empresa Atenção mulherado Isso que aqui é cachoeira A mulherada Beba, 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 beba A mulherada 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 Beba, 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 beba Atenção magamix Isso que aqui é cachoeira Ela queima um arroz Ela queima um arroz O canal forrozeiro Alisson Levy Olha o João Paulo Central Jato Equipe Jaça Ela queima um arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É pra mim eu cuido mesmo Não acabou Só o repertório que tu respeita, menino Se a parra de luz Teu claro pro Brasil O negócio, mano Vai, menino Queima um arroz Queda o copo na pia Queda o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pra amor É minha Eu cuido mesmo Não acabou Esse é o repertório que tu respeita, menino Barra de Luz do Crato Brasil Promocional de maior Meu parceiro Luiz Cedeira Taneira Galega do Fiat Tremem Trem O parede é um laranjinha O parede é minha chega, gente